Música Sou Félix Lário, professor da Escola Polivalente São João Padista do Marrer, lecionando a cadeira de TIC e Educação Visual, natural de Mazua, distrito de Mempa. O posto administrativo de Mazua localiza-se no distrito de Mempa, na província de Nampula. O que me inquieta nesta minha comunidade é o impacto ambiental da exploração de recursos minerais. Realiza-se o carimbo pelas comunidades, extraindo o ouro e pedras preciosas. Antes desta atividade, as comunidades praticavam a agricultura e tinham muitos campos para a produção. Os recursos minerais são substâncias inorgânicas, extraídos da terra e que têm utilidade como matéria-prima para o fabrico de vários produtos, desde os objetos domésticos, automóveis, pontes e joias. Nesta comunidade, verifica-se a degradação do meio ambiente, alteração de lençol de água subterrânea, poluição da água, poluição do ar e poluição do solo. A degradação do solo e os feitos ambientais estão associados, de modo geral, às diversas fases da exploração dos bens numerais, como a abertura de covas ou escavações da própria terra que os carimpeiros fazem. Os carimpeiros dormem numa cabana ou palhota, sem proteção, provocando assim várias doenças, idas como a malária, a diarreia e DDSs, quebra de um dos membros causados pelo desampamento de terra. As crianças com idade escolar abandonam a escola, praticando o carimpo por causa da falta de emprego dos seus pais. A realização do carimpo traz alguns benefícios, comprando para as suas casas, como por exemplo, panelas, rádios, televisores e painéis solares. Mas, gostaria que a autoridade competente aplicasse as medidas severas para a redução desta prática, tais como reflorestamento das matas, aplicação de tecnologias de extração de ouro e desvio do discurso de água para evitar poluições. Tais como reflorestamento das matas, tais como reflorestamento das matas, tais como reflorestamento das matas, tais como reflorestamento das matas,